A movimentação foi intensa nos estúdios do Grupo Sim a partir das 5 da tarde quando começou a apuração dos votos. À medida em que a apuração ia seguindo, nossa equipe de jornalistas e vários convidados analisavam os números, principalmente com um olhar voltado para o desempenho dos linharenses na disputa. Todos os vereadores do município participaram da rodada de entrevistas ao vivo sobre o resultado das eleições. Entre os convidados também esteve presente o prefeito de Linhares, Guirino Zanon, que também é presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Amunes. Ele falou das expectativas da associação em relação ao governador eleito, Renato Casagrande. Nesses últimos 20 anos fizeram boas parcerias com os municípios. E não tenho dúvida que o histórico continuará prevalecendo de boas parcerias. O futuro governador Renato Casagrande, governador eleito, praticamente podemos falar assim, sempre também teve um carinho muito especial por todos os administradores municipais. Quero acreditar que continuará com boas parcerias. Nós precisamos, os municípios precisam. Finalizada a apuração dos votos válidos, a comemoração maior foi pela eleição do jovem Felipe Rigoni, candidato a deputado federal segundo mais votado do estado. Linharense, deficiente visual, mestre em economia, Felipe teve uma votação histórica de mais de 83 mil votos e conquistou uma vaga na Câmara Federal pelo PSB. Já para a Assembleia Legislativa, o desempenho dos postulantes de Linhares não foi tão bom. Apenas um candidato do município se elegeu pela primeira vez. Marcos Garcia ocupará um dos assentos na Alice após conseguir pouco mais de 13 mil votos pelo Partido Verde.